As melhores músicas, os grandes eventos, você só encontra aqui, www.portaldoarrocha.com.br O site oficial do Arrocha no Brasil, divulgue aqui a sua festa, sua banda, suas músicas, suas fotos e muito mais E muito mais, www.portaldoarrocha.com.br Entre e divirta-se Tô bloqueado no teu celular, mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo E se derrete com o meu chamebo A gente é feito imã e metal Que se atreve um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Minha excessa tem o mesmo efeito E de embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envio Que toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo E se derrete com o meu chamebo E se derrete com o meu chamebo E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo De te embriagar com o meu beijo Decaída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explicar, tenta me convencer Que a nossa briga eu tenho que esquecer Pede outra chance pra o nosso amor Eu não aguento e de novo eu te dou Vou te falar só essa vez Não joga fora todo o amor que eu te dei Alô meu parceiro Anderson do Mercadinho Sanjão A recaída vai existir Você me liga e eu começo a te ouvir Se explicar, tenta me convencer Que a nossa briga eu tenho que esquecer Pede outra chance pra o nosso amor Eu não aguento e de novo eu te dou Vou te falar só essa vez Não joga fora todo o amor que eu te dei Alô galera, maçã do Bert Vip Bar do Jackson Olha só onde eu fui te encontrar Não teve um pior lugar No posto naquela conveniência Você tava lá comprando chiclete, duas cervejas e um cigarro E tinham alguém do lado de fora esperando no carro Será que não lembra mais a gente Nem olhou quando passo na frente Enlouqueci naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê tá ausente E você nem aí Só entrou no carro e foi embora Eu mandei sua mensagem, amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade eu tô Me responde o seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo Eu só mandei mensagem, amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade eu tô Me responde o seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo Alô meu parceiro Zé Belim Bahamas Bah Catumbi do Good Bar Augusto Chefe Clécio Pisadinha Alô bicho bom Será que não lembra mais a gente Nem me olhou quando passo na frente Enlouqueci naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê tá ausente E você nem aí Só entrou no carro e foi embora Eu só mandei mensagem, amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade eu tô Me responde o seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo Eu só mandei mensagem, amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade eu tô Me responde o seu coração é de quem? Pode tentar fazer ciúmes que eu não ligo A gente é caso velho, é amor antigo Hoje eu vou sair com a minha galera Fugi da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Hoje eu vou sair com a minha galera Fugi da rotina Fugi da rotina, perdi uma bebida Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Com você eu sei Aô Однако e Macedo É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver As suas fotos Por que se toda vez Que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer, pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor, me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor É isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração Você pode até tá bem, mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer, pra te ter de volta pra amar você Pra amar você Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha aqui morena, vê como eu tô, você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Olha que morena vê como eu tô Você não sente pena pelo amor de Deus Me traz de volta o teu amor Me traz de volta o teu amor Você achou que era só ligar pra mim E a qualquer hora eu ia te ver Olha no dicionário a palavra fim Que eu não vou de novo explicar pra você Demorou pra me amar Gastou nosso tempo jogando amor no mar E agora vem me procurar Boca rejeitada Fica vingativa Reeducadamente Quero que cê morra e saia da minha vida Boca rejeitada Fica vingativa Reeducadamente Quero que cê morra e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida Demorou pra me amar Gastou nosso tempo jogando amor no mar E agora vem me procurar E agora vem me procurar Corra e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida E agora vem me procurar Eu já contei um ano e 45 dias Que o sol que antes brilhava já não me aquecia Nessa casa só fez frio todos os dias Eu subestimei A portaria que eu tô te esperando O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando A música é a mesma que a gente se conheceu Perfume eu tô usando Aquele que você me deu E eu subestimei E eu subestimei meu sentimento por nós dois Cê não imagina a falta que eu senti depois Da escova de dente do lado da minha Do seu mau humor logo de manhãzinha Cê é amor eu já sei Acho que é muito mais um longo Talvez um amante sem paz Tô descobrindo isso que chamam de amor Perdi o juízo Chega logo o amor Então chega logo o amor Já avisei na portaria que eu tô te esperando O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando A música é a mesma que a gente se conheceu Perfume eu tô usando Aquele que você me deu Já avisei na portaria que eu tô te esperando O vinho tá no gelo e o jantar tô preparando A música é a mesma que a gente se conheceu Perfume eu tô usando Aquele que você me deu A música é a mesma que a gente se conheceu A música é a mesma que a gente se conheceu A música é a mesma que a gente se conheceu E aí Tá feliz por me ver assim Mas me conta o resto Me fala se você tem sorrido ultimamente Me fala se esse cara tem o meu jeito quente de te amar Não vem me enganar Não vem me enganar com esse sorriso falso Seu olhar eu mesmo não mudou nada Você ainda continua apaixonada Me fala nos meus beijos Esconde do seu jeito Esconde do seu jeito mas você vai sofrer Me fala se você tem sorrido Me fala se você tem sorrido ultimamente Me fala se esse cara tem o meu jeito quente de te amar Não vem me enganar com esse sorriso falso Seu olhar eu mesmo não mudou nada Você ainda continua apaixonada Nos meus beijos Esconde do seu jeito mas você vai sofrer Mas me conta o resto As vezes a gente erra sem querer Age inconsequente por não saber O certo eu quero é nunca te perder Desejo e espero que possa compreender Que eu amei minha vida Só você e mais ninguém Esquece essa partida Vamos ficar de bem Diz por que posso fazer Pra convencer você do meu amor Fala, não se cala Guarda essa mala Diz que não acabou Porque você me liga e não fala nada Eu ouço as batidas do seu coração E estamos sozinhos em plena madrugada Sei que é você pela respiração Pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão, fala se me ama Ou não, só foi amor na cama Alô, paixão, desliga vai dormir Melhor é vir aqui Alô, meu parceiro, o Vitor Music Alô, paixão Eu poderia te enganar, mentir Fingi, fingi que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa, não fui santo Esse é o meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Volta comigo, amor Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Alô, meu parceiro Zé Nali Bahamas Bah Catumbi do Good Bar Augusto Chefe Clécio Pisadinha Alô, bicho bom Portal, tudo a rocha O Mark Macedo Me chama Mandou um olho zap Falando que tá com saudade Falou que tudo acabou Que agora sou seu novo amor Mas eu me segurei Parecia que estava planejado O meu coração recusou na hora Falou já era, já passou da hora Mandei um não sei E uma mãozinha com beleza Vai, ficou bem pra mim Foi legal Esquece de vez Dessa vida de novo casal O mundão girou E já deixou bem claro Que eu tô pronto pra dizer Hashtag não pra você Hashtag não pra você O mundão girou E já deixou bem claro Que eu tô pronto pra dizer Hashtag não pra você Hashtag não pra você Mandou um oi no zap Falando que tá com saudade Falou que tudo acabou Que agora sou seu novo amor Mas eu me segurei Parecia que estava planejado O meu coração recusou na hora Falou já era, já passou da hora Mandei um não sei E uma mãozinha com beleza Vai, ficou bem pra mim Foi legal Esquece de vez Dessa vida de novo casal O mundão girou E já deixou bem claro Que eu tô pronto pra dizer Hashtag não pra você Hashtag não pra você O mundão girou E já deixou bem claro Que eu tô pronto pra dizer Hashtag não pra você Hashtag não pra você O mundão girou E já deixou bem claro Que eu tô pronto pra dizer Hashtag não pra você Hashtag não pra você Bebendo de novo Fumando de novo Por causa de alguém Bebendo e implorando Sofrendo e chorando E ela não vem Parece que ela quer me ver morrer De tanto beber Então, dono do bar Não deixe o meu copo secar Parece que ela quer me ver morrer De tanto beber Alô, dono do bar Não deixe a minha garrafa faltar Só eu e a garrafa Bebo, bebo, bebo Essa paixão não passa De copo cheio Coração vazio E a solidão Na ressaca Só eu e a garrafa Bebo, bebo, bebo Essa paixão não passa De copo cheio Coração vazio E a solidão Na ressaca De copo cheio Coração vazio E a solidão Na ressaca Parece que ela quer me ver morrer De tanto beber Então, dono do bar Não deixe o meu copo secar Parece que ela quer me ver morrer De tanto beber Alô, dono do bar Não deixe a minha garrafa faltar Só eu e a garrafa Bebo, bebo, bebo Essa paixão não passa De copo cheio Coração vazio E a solidão Na ressaca Só eu e a garrafa Bebo, bebo, bebo Essa paixão não passa De copo cheio Coração vazio E a solidão E a solidão Na ressaca Só eu e a garrafa Bebo, bebo, bebo Essa paixão Não passa De copo cheio Coração vazio E a solidão Na ressaca De copo cheio Coração vazio E a solidão Na ressaca Namark O nosso tempo passou E esse é o nosso ponto final Tudo bem A gente terminou Mas ainda sinto falta Desse nosso amor Eu tô sofrendo demais E essa sua ausência Tá tirando a minha paz Tudo bem A gente terminou Mas ainda sinto falta Desse nosso amor Eu tô sofrendo demais E essa sua ausência Tá tirando a minha paz Só basta uma mensagem Pra gente voltar Decidi que agora Eu vou te ligar Chama, nega Alô, Lamark? Nega, quero te abraçar de novo Me perder nesse teu corpo E te amar agora em dobro Agora meu parceiro Tiago Bercusa Chama, meu rei Chama, meu rei Portal do Arrocha Tudo bem A gente terminou Mas ainda sinto falta Desse nosso amor Eu tô sofrendo demais E essa sua ausência Tá tirando a minha paz Tudo bem A gente terminou Mas ainda sinto falta Desse nosso amor Eu tô sofrendo demais Eu tô sofrendo demais E essa sua ausência Tá tirando a minha paz Só basta uma mensagem Pra gente voltar Decidi que agora Eu vou te ligar Chama, nega Chama, nega Alô, Lamark? Nega, quero te abraçar de novo Me perder nesse teu corpo E te amar agora em dobro Nega, quero te abraçar de novo Me perder nesse teu corpo E te amar agora em dobro O Marque Macedo Não foi dessa vez Que a gente separou e voltou Não fico sem o teu amor Não dá pra mim Nossas brigas Nossas brigas Sempre vieram ajudando Pra ver a gente separando Sem ter volta E o destino não ajudou Eu e você É como a rosa E o beija-flor Menina Não dá pra ficar sem você Acho que vou enlouquecer E na bebida Eu não vou te esquecer Menina Não dá pra ficar sem você Acho que vou enlouquecer E na bebida Eu não vou te esquecer Quanto mais eu bebo Mais eu lembro de você Agora meu parceiro Tiago Bercusa Chama, meu rei Alô, paixão Portão, tua rocha Não foi dessa vez Que a gente separou e voltou Não fico sem o teu amor Não dá pra mim Nossas brigas Sempre vieram ajudando Pra ver a gente separando Sem ter volta E o destino não ajudou Eu e você É como a rosa E o beija-flor Menina Não dá pra ficar sem você Acho que vou enlouquecer E na bebida Eu não vou te esquecer Menina Não dá pra ficar sem você Acho que vou enlouquecer E na bebida Eu não vou te esquecer Menina Não dá pra ficar sem você Acho que vou enlouquecer E na bebida Eu não vou te esquecer Quanto mais eu bebo Mas eu lembro de você www.portaldoarrocha.com.br E na bebida Um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.